O Sr. Tibero vai ser engenharia o alfândido pela sessão do espaço. Eu acho que o torcedor pode esperar e já está até tendo algum acesso, já que o Sr. Tibero já está funcionando há duas semanas, é essa belíssima casa de espetáculos. Toda a parte do Boulevard aqui foi feia, eu acho que o torcedor vai ter muito orgulho de estar vindo no estado de Santa Cruz, na área de aerobica, e presenciando uma obra desse porte, um clube que até então estava com dificuldades de investimento, de manutenção, e que agora consegue dar passos largos para se transformar num clube de expressão no cenário nacional. Bom dia, o que eu gostaria de saber é se tem alguma novidade das obras do Rádio Rock, tinha um banner até outro dia, que as obras que iriam se inaugurar em julho, né? Gostaria de saber como que anda, se tem alguma previsão nova, se mantém em julho, como que é? Bom, é claro que a gente não tem muita ingerência na obra do Rádio Rock. O espaço já está liberado para eles, a construtora já está contratada com as obras iniciadas, e o cronograma deles efetivo, em termos mundial de inauguração, é julho, e pode haver algum atraso, até porque todos sabem que o Rádio Rock, principalmente a parte de memorável, os artigos, são importações feitas como artigos de museu, etc., pode acontecer algum atraso, mas eles estão confiantes de que o cronograma vai estar sendo... A gente não pode falar muito em prazo no Brasil, porque vocês vêm aqui, né? A gente tem interesse de estar inaugurando em fevereiro, e estamos aí com quase 4, 5 meses de atraso, todos sabem todo o esforço que foi feito para a gente cumprir os prazos. Então, mas tenho certeza que, pelo menos o projeto, eu acho que algumas fotos, algumas maquetes até já foram disponibilizadas para vocês, e o projeto está muito bonito, e acho que junto com o seu Tibério, vão renovar aqui toda a Ribeirânia, o estádio, a areia, eu acho que a gente vai transformar, como a gente pretendia lá atrás, transformar isso aqui num local em que todos os dias a gente vai ter eventos de toda sorte aí, para a coletividade de Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo Alberto. Falando sobre a inauguração agora contra o Corinthians, qual é a expectativa? A expectativa é que a arena lote, o torcedor vem apoiar, como vocês estão vendo essa inauguração contra o Corinthians? Lotar não, tá? A gente não tem essa expectativa, primeiro por ser um jogo vistoso, a gente sabe que o jogo vistoso, às vezes, não gera tanto interesse, principalmente, acho que por parte do torcedor coletiano, que já teve outras oportunidades para acompanhar o Corinthians na região aqui esse ano, mas a gente tem a expectativa de ter um bom público, pelo fato de ser o Corinthians, a gente fez uma, que seria muito importante para nós também, a gente fez uma boa denunciação para que a Esporte TV passasse o jogo para todo o Brasil, que vai estar mostrando a arena, mostrando a inauguração, mostrando a força do Botafogo para todo o Brasil. Embora a gente não crie em casa cheia, a gente acha que vai ter um público aí considerado, pelo menos de 14, 15, 16 pessoas, o que já daria um abrilhantamento para a nossa festa. E com relação a, pelo menos, de autoridades, diretorias de CBF, de federação, prefeitura, o feedback de todos que vão estar presentes aqui para esse diário, o evento é muito grande, e a gente está muito satisfeito com essa inauguração e de estar recebendo o Corinthians para essa festa. Adalberto, nós já temos no espaço da Arena Eurobike, o bar do Siltibev, já funcionando normalmente, muitos torcedores perguntam, como será o funcionamento também do bar, o acesso para o estádio Santa Cruz, para quem estiver neste bar, terá alguma cobrança de ingresso à parte, também dependemos ainda do governador Doria, liberar a venda de cervejas nos estádios, como será o funcionamento de tudo isso? Bom, infelizmente ainda não foi sancionada a lei, e esperamos que, para o quanto antes, a gente tenha essa, a efetivação dessa liberação da cerveja nos estádios. Mas, no Siltibev, como vai funcionar? Não só o Siltibev como o Rádio Rock em dias e jogos, eles três horas antes do início da partida, eles têm que ser fechados e evacuados, os usuários, os clientes, vão estar se ausentando, e aí, duas horas antes, quando houveram a abertura dos portões do estádio, os novos clientes, portadores de ingressos, que o próprio Siltibev, a cervejaria, o Alphang, mais para frente, o Rádio Rock, vão estar vendendo junto com pacotes, aí cada restaurante vai estabelecer a sua política de preço, a política de serviços que vão estar agregados nesse convite dos restaurantes. e a entrada vai ser a entrada principal aqui da liga. Essa entrada do Siltibev vai funcionar só quando não houver jogos ou eventos. Roberto, esse espaço entre aqui o Siltibev e o Rádio Rock, a gente está vendo a obra em ritmo acelerada, estava ouvindo até agora um pouco também, esse espaço em si, que vai ser até a entrada dos torcedores, do ouro, do diamante, que vão entrar por aqui, o que vai ter ali já de concreto para apresentar para os torcedores, outros estabelecimentos, os camarotes já estarão prontos, como é que está o andamento dessa parte entre os dois vales, vai estar tudo pronto para o dia 29, nove estuas da noite? Sim, 100% da avena vai estar em pleno uso, exceto o Rádio Rock Café. Esses valores de curadeira, algumas suítes, os locatários, os proprietários estão personalizando, estão colocando as marcas, estão colocando algumas coisas, tiveram alguns, principalmente os itens de esquadrias, a gente viu que, como instalamos muitos, puxou do lado e a obra ainda estava em andamento, algumas se estragaram, etc, então a gente deixou para serem instalados efetivamente no último momento, para não ter risco de dano. Mas vai estar tudo funcionando, o Lounge de Jornowalker, a Euromike vai estar com os automóveis e motos aqui no corredor, os outros patrocinadores vão ter espaços para relacionamento, todas as suítes em pleno funcionamento, o Espaço Kids, a V-Linha Kids também vai estar já em funcionamento, então o torcedor que vier vai ter acesso a todas as, pelo menos a presenciar toda a linha de funcionamento, exceto o Rádio Moura Café, que é uma obra particular e que vai ter aí o seu curso normal que eles estabeleceram. E os food trucks que iam ficar na parte externa, eles já foram negociados ou não estão ativosados? Não, ainda não. Até porque a gente não quer colocar, vão ser food trucks, mas vão ser estruturas permanentes, que vão ficar durante toda a semana. Então já temos alguns negociados até que vão estar, mas isso a gente pretende para que no próximo show, a gente tenha todos já estabelecidos. Por enquanto ainda não, porque a gente priorizou a parte interna aqui da linha. O Botafogo atingiu a marca de leite e os sócios. A expectativa de vocês é que com a inauguração chame mais ainda o torcedor botafoliense para se associar, mostrar que os valores compensam mesmo, mostrar para ele que a arena é um benefício para ele? Com certeza. Até porque nós tivemos que limitar o número de, principalmente sócios, torcedores e bronze, em razão das limitações de espaço que nós tínhamos, já que os sócios tinham que compartilhar os assentos junto com os proprietários de cativo. Então a gente acredita, e a gente também até ficou um pouco mais modesto na divulgação e etc., sempre próximo desse número de 8 mil, e a gente acredita que a partir de segunda-feira a gente vai voltar a trabalhar forte no viajamento, porque a nossa meta é de 20 mil sócios, a gente quer que seja atingida, a gente sabe que não é uma meta fácil nem de curto prazo, mas que a gente acha viável, e a gente tem certeza que os torcedores com mais conforto, os banheiros, acho que vocês puderam ter acesso aí, principalmente banheiros, assentos, acho que isso vai trazer um novo público para o estágio que vai fazer com que esses números serem atingidos. O Dalberto, o site TotalTicket acabou divulgando uma área mista no estado de Santa Cruz, você já declarou aí nas redes sociais que foi um equívoco, eu queria que você explicasse ao torcedor botafoguense, não terá esse espaço misto mesmo no estado de Santa Cruz? Não, realmente foi um equívoco, nós teríamos aqui ao lado do sócio ouro uma área que eventualmente poderia vir a ser mista, mas que tanto a Polícia Militar como nós achamos por bem bloquear, até para que houvesse uma divisão de torcida, para que não tivessem torcedores adversários próximos ao que o seu estiver, para a gente ver nesse início de funcionamento na arena como que vai funcionar. E aí acho que algum funcionário, na hora da elaboração do layout, cometeu o equívoco, mas ainda bem que os torcedores ficam atentos e a gente conseguiu aí rapidamente consertar. Pelo contrário, dois ou três dias antes a gente teve a distoria da Polícia Militar aqui na segunda-feira e conseguimos até que haja uma proibição, parece que isso não era muito respeitado antigamente, mas que nos setores que não são destinados à torcida visitante, seja proibido a entrada com camisas de outros clubes. Então, o clube adversário, isso acho que ainda é um avanço para que a gente consiga ter o predomínio dos plataformistas aí nessas áreas. Até em relação ao jogo, e se essa questão de ingressos, pelo mapa que foi advogado, que foi confirmado depois pela correção que foi feita, o setor visitante, não só ele foi oferecido ao Corinthians, mas com aquele setor bronze mais próximo ao visitante, que é um setor com cadeiras que imaginava-se que o torcedor que comprasse o bronze, ou que fez o plano bronze, poderia ter acesso ao Botafogo também, aquele setor, mas ele foi oferecido ao visitante. Como é que foi a definição dessa logística? E também ainda sobre o Corinthians, você falou sobre a escolha do time, que já vieram há pouco tempo, talvez não tenha impulsionado, muito do torcedor, a gente está vendo pouco de movimentação de letreria dos corintianos. Talvez um outro time escolhido, houve algum arrependimento em ter escolhido o Corinthians para essa inauguração? Não, nem um. Até porque eu acho que eu mudei. O projeto dessa magnitude tem que ser mostrado para o Brasil inteiro. Não poderia ficar só a coletividade de Ribeirão Preto sabendo o que está sendo feito aqui. e não querendo menosprezar todos os outros times, só dois times no Brasil, a TV Globo teria interesse de mostrar a língua nacional, o Flamengo ou o Corinthians. Eu, graças a Deus, tenho um ótimo relacionamento com os dois times, com o Marcos Braz e o Flamengo, mas eles estavam em uma mudança de comissão técnica, onde seria muito difícil a gente conseguir, naquele momento, combinar sorvão amistoso. E como cabelo, eu estava na final do programa Paulista lá no Itaquera, eu estava junto com o André Santos no Cario do Marketing e lá a gente conseguiu junto com a Comissão Técnica e a gente fez arrumar esse jogo. Então, eu acho que para nós é muito importante, não só para nós, acho que para os patrocinadores, dos dois times, para toda a coletividade, é importante ter esse jogo transmitido por uma rede nacional para o Brasil inteiro. Tem um setor a mais para o visitante? Não, isso já estava previsto desde o início, enquanto o setor bronze nosso não estiver com a carga completa, que são acho que 1.600 ou 1.700 torcedores, o outro setor a gente pode estar disponibilizando para as torcidas adversárias de vendendo com um preço diferenciado para que o torcedor do time adversário que também queira ter um pouco mais de conforto tenha acesso a isso. Até pegando um pouco desse ponto do Amistoso, é claro, agora após a causa do acampamento, as dadas vão ser escasas, mas há um projeto talvez trazer o Flamengo, por exemplo, para fazer mais algum jogo de demonstração no estádio ou só essa inauguração mesmo? Não, talvez a gente tenha do ponto de vista técnico algum outro Amistoso entre o Corinthians e o próximo jogo brasileiro, mas que não tem conotação de inauguração ou de evento de grandes proporções, é mais algo que a comissão técnica do Botafogo está definindo para que seja efetivamente uma preparação para o resto da série que a gente agora volta para a pedreira em breve. Então, Alberto, queria que você passasse para o torcedor do Botafogo, como surgiu esse sonho de construir essa arena Eurobike do estádio Santa Cruz, o sentimento de tudo isso acontecer agora tem essa inauguração no jogo contra uma grande equipe do futebol brasileiro que é o Corinthians, atual campeão paulista? É, falava para vocês no início, e até como o Augusto está aqui do lado, quando eu conheci de perto a arena, já tinha mundo muito aqui para São Paulo, mas sempre ficava nos diários dos visitantes naquelas cabinas lá no quarto andar, transpirava muito para subir, descer, etc. E quando a gente falava que esse estádio, a localização dele, a cidade de Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, cabiam investimentos nesse pote, muitos duvidavam, quando a gente fez o projeto, muita gente achou que não saiu e não sairia no papel e muitas empresas grandes não quiseram abraçá-los e outras, eu acho que foi um dos primeiros que acreditou no projeto e que investiu junto no projeto, acreditaram e estão conosco, que vão ficar conosco aí, espero que o que tenham. então é a realização do sonho, o projeto, a cada semana, foi se aprimorando, a gente conseguiu depois fazer toda a parte externa, o projeto foi aumentando, eu acho que é um afim, depois pode até levar a isso, mas conforme o projeto ia andando, a certeza do sucesso ia fazer com que os investimentos, e com a vontade de fazer, o projeto cada vez cada vez ser maior e mais apto a receber todo mundo, isso aqui desce tudo certo, então, para mim, é a realização do sonho, eu estou muito feliz de estar acontecendo essa inauguração na sexta, fiquei muito feliz na inauguração do seu timeiro aqui, que já foi um sucesso que tem sido ali, diariamente recebendo um público enorme, e não só o público, que além de receber, é receber o número de vota fanáticos, de torcedores que vêm aqui, olha, eu vou virar vota fanático, e os elogios que a gente tem recebido, eu tenho certeza que a Wolfinger também deve estar recebendo de todos os lados, de como isso aqui ficou agradável, de como isso aqui ficou bonito, e de como isso aqui vai se transformar, tenho certeza que um local de sucesso, de atração de turistas aqui, para toda a região do Belo Horizonte. Alberto, esse novo espaço já tem... eu queria só fazer um complemento aqui, desde que o Adalberto nos procurou, nós acreditamos no projeto prontamente, achando que tem tudo a ver, e também ficamos surpresos por ele ter procurado uma cervejaria artesanal, né, e eu falei, não, é o momento da cerveja artesanal aqui em Ribeirão Preto mostrar a cara e fomos o primeiro clube a acreditar, ou o primeiro a cervejaria a acreditar num patrocínio de um clube, um clube tradicional como o Botafogo. E já recebemos, só para concorrar aqui com as palavras do Adalberto, mais de 6 mil pessoas aqui. É bastante público pelo curto período de funcionamento da casa. é uma casa alegre onde a gente mistura futebol, samba e cerveja. Quem teve oportunidade nesse período de conhecer, viu que é uma casa muito atrativa, principalmente, o pessoal gosta de sentar ali na varanda e ver aquele gramado, a noite acende, fica bonito. Eu acho que a gente está muito feliz, quero agradecer ao Adalberto, através da sua empresa, Trex, que nos conventou, e estamos tendo bastante sucesso nesse empreendimento. E quando a gente assinou, a gente tinha a convicção que a gente pudesse operar também nos jogos de futebol do Botafogo aqui, porque era permitido, nós fizemos apenas uma operação no PDV, vendendo cerveja. mas isso não nos desanimou, porque a gente ainda acredita que isso vai reverter e enquanto isso não acontece, a gente está sendo criativo, usando outras formas para que a gente mantenha a casa cheia e os nossos investimentos tenham retorno. Então, era isso que eu queria demonstrar aqui o agradecimento ao Adalberto por esse convite e querer aí dizer que nós estamos bastante satisfeitos com o empreendimento que a gente colocou aqui para o público de Ribeirão Preto e região. Obrigado. Adalberto, só seguindo, nós tivemos o show do ABBA aqui já realizado, há outros shows já certos, agendados ou próximos, fala assim, foi mesmo no seu site ou algumas bandas que podem se apresentar no Walking Hill e virem aqui também a Ribeirão Preto, o que há já de ser em relação a próximos shows? E só me dando outra pergunta também, o torcedor reclama muito da iluminação do estádio, algum projeto, atual com a ideia de melhorar essa iluminação do estado de Santa Cruz? Com relação a shows, nós temos acho que oito datas reservadas aí no segundo semestre da realização de shows, mas a única data com os artistas já confirmados efetivamente é do dia 20 de setembro, é Information Society e Double Will. e a gente acredita que deve ter aí mais oito a dez shows até o final do ano, mas a casa aqui é alugada para a realização, as pessoas normalmente reservam a data e aí vão fazer o contrato com a artista e depois vão atrás de patrocinadores, etc., para viabilizar o show, então não é uma coisa tão rápida. desculpa, outra pergunta? A deliminação. A deliminação. Eu sempre disse desde o início que a gente teria o estado de Santa Cruz, o Botafogo, uma série de necessidades de investimento que a gente tinha uma priorização. A realização da arena era a primeira, porque primeiro você precisa ter novas receitas para conseguir ser competitivo no futebol. Então acho que a primeira parte está quase concluída, ainda tem a parte externa ali, como fui perguntado em relação aos superbrantes, as lojas do Pantera Shop, o Botafanagem, que a gente ainda vai dar um outro grade. Tem uma necessidade dos vestiários e tem a necessidade da imunação. Está no nosso radar, a gente vai fazer alguma coisa e espero que até o final do ano a gente já tenha uma melhora em imunação. A gente sabe que é precária, que precisa melhorar, agora a gente conviu mais de décadas, mais alguns mesmo que existem outros investimentos que são um pouco mais prioritários, principalmente de estrutura, para a gente conseguir disputar bem essa série B, que até aqui o Botafogo vem fazendo de forma satisfatória para a gente conseguir até o final do ano fazer esses investimentos pontuais em infraestrutura, principalmente para a nossa área técnica. Adelberto, como que você avalia que a construção da arena nessa estrutura pode elevar o patamar do Botafogo no cenário? eu acho que é independer das fontes únicas de receita que tem sido a televisão. Acho que os clubes que vão se diferenciar daqui para frente são aqueles que têm fontes alternativas de renda e que conseguem não depender de um resultado esportivo satisfatório para conseguir se manter no nível de faturamento que faça ser sustentável. criar novas receitas é o que todos os clubes para terem sucesso vão ter que fazer e acho que o Botafogo está saindo na frente assim como outros clubes de São Paulo que no início dos anos 2000 diferenciou todos aqueles tipos porque foi o primeiro que começou a buscar receitas fora daquelas que só os clubes de futebol tinha e aí hoje você vê o Palmeiras assim então eu acho que é isso que pode fazer o Botafogo dar de patamar. Abordando um pouco essa parte da proibição das bebidas alcoólicas no estádio eu queria saber qual é a visão de vocês sobre isso porque todos nós sabemos que ele proibia bebidas dentro do estádio mas a 10 metros está sendo vendido e isso acabou fazendo o torcedor consumir em um nível mais alto fora do estádio e já entra no estádio muitas vezes bêbado eu queria saber a visão de vocês sobre isso essa proibição é lamentável acho que isso em todos os aspectos temos inclusive uma manifestação da polícia militar aqui de Ribeirão de que com a liberação da cerveja dentro haviam menos incidentes do que com a proibição porque as pessoas ficam consumindo bebidas de menor qualidade muito mais rápido que faz com que o terror o alcoólico fique pior da pessoa e depois querem todos entrar ao estádio ao mesmo tempo faltando um minuto para o jogo começar então além de todo o prejuízo de ordem econômica que é gerado porque esses produtos não recolhem impostos ou vazareiras não podem explorar direito os seus bares e restaurantes há um problema de segurança que também acaba piorando então é lamentável espero que o nosso governador use o consenso e sancione o quanto antes essa alívio que foi aprovada na centralizativa Aldo Alberto Muitos torcedores perguntam por que a escolha do Corinthians eu queria que você passasse para o torcedor para se perguntar por que não o Palmeiras por que não o Flamengo por que o time do sul do país e além desse jogo contra o Esporte Clube Corinthians Paulista como eu já disse atual campeão paulista tem mais alguma novidade para o torcedor botafiquense comparecer para essa partida marcada para o sábado às 20 horas sim como eu expliquei agora há pouco no Brasil nós temos dois times que despertam interesse para a Rede Globo transmitir um amistoso para o Brasil inteiro que seria Flamengo ou Corinthians o Flamengo estava com um processo de mudança de comissão técnica que dificultaria o arranjo do amistoso e o Corinthians a gente conseguiu viabilizar o jogo então eu acho que é importante para esse marco esse marco importante do Botafogo é importante que seja mostrado para o Brasil inteiro não só pela Arena Eurobike mas também pelo novo nível do Botafogo que é trilhado então eu acho que é importante esse televisionamento para o Brasil inteiro nós até recusamos propostas de serviços de streaming que tinha interesse de pagar duas, três vezes mais do que nós estamos recebendo mas porque a gente acha importante ter essa possibilidade a nível nacional e o torcedor vai ter várias atrações então a partir das sete horas vamos ter shows vamos ter várias atrações para marcar essa data como algo importante para o Botafogo a gente desde ontem viu uma estrutura sendo montada ali em cima você pode dizer para a gente o que é? seria... ficou aberto se ter um poder ser um placar se poderia ser um palco para a show pode ser claro que sim nós aqui vamos ter um placar de primeiro mundo um painel de LED de primeiro mundo deve estar a estrutura 100% pronta dentro de um máximo de 40 a 45 dias mas esse mesmo placar eles queriam acho que que não tivesse ausente dessa data de inauguração da arena então esse placar que as pessoas vão ter esse não chamam de placar de trono mas na verdade é um painel de LED porque tem alta definição as pessoas vão poder até ver igrejas de jogadas e etc o mesmo placar que você vê nas arenas mais modernas no mundo e são quase 70 metros quadrados de painel de LED então é algo que com certeza no interior não existe agora no mundo inauguraram em proporções noalias nós temos também mas aí vai estar sendo segurado por um guindácio de forma provisória e aí a estrutura de alvenaria etc vai ser iniciada a partir de segunda-feira mas é um novo painel de LED que uma empresa vai explorar para atrair patrocinadores e que os torcedores vão ter vai ser mais um item de conforto da pessoa ter informações de utilidade pública informações do jogo e ter a possibilidade de ver lances da partida conforme o regulamento da competição pelo time obrigado fechou? fechou? tá isso? tudo de urgente obrigado tá bom muito obrigado um abraço a todos e até sábado obrigado tchau tchau tchau